Boa tarde, pessoal. Conforme eu tinha dito com alguns amigos no direct, eu vou fazer um vídeo agora comentando um pouquinho sobre o que aconteceu com o peitoral do Blue, da Zidog, e comparando com outros peitorais de outras marcas. Assim, em primeiro lugar, eu queria dizer que, tá, eu sei que eu errei deixando o Blue 20 minutos sozinho com o peitoral, sabendo que ele é um cachorro hiperativo e ansioso, e aí ele acabou destruindo, fazendo isso aqui, ó. Destruiu tudo essa parte aqui, roeu aqui também, que ele tem uma tendência a roer esses materiais quando ele tá ansioso. Na própria etiqueta da Zidog, fala que eles não recomendam deixar os equipamentos de passeio ao alcance dos cachorros sem supervisão. Eu sei, eu errei. Tá, mas a partir do ponto que ele já ficou sozinho com outras marcas e nunca aconteceu nada disso, aí eu vou trabalhar em cima dessa questão, né? O que que acontece? Esse aqui, ele usou poucas vezes, brincou de roer e destruiu assim. Aí eu comentei com o pessoal que esse outro aqui, ó, da Azul's Pets, ele tá usando desde dezembro e mesmo tendo ficado já sozinho com ele algumas vezes, já tentado roer ele algumas vezes, nunca aconteceu nada parecido, tá? Eu já comprei esse peitoral aqui da Azul's Pets junto com a guia no Enjuei, quer dizer, ele já era usado, ele já tinha algumas marcas de uso, ele já tinha, assim, umas partezinhas puídas, né? Já um pouquinho desbotada, quer dizer, ele já tinha sido bem usado antes de eu pegar ele pra mim, mas mesmo assim ele tá durando esse tempo todo. O Blue passeia quase todo dia, só no início da quarentena que a gente ficou um período sem passeio, e mesmo assim ele ficou inteirinho. Agora, o que que eu reparei de diferente no material das duas marcas? A Z-Dog, você pode ver que, apesar de ser um poliéster de qualidade e das costuras serem, sim, reforçadas, mas, né, como eles sempre dizem na propaganda da marca, o entrelaçamento, ele é mais espaçado, tá vendo? Peraí aqui, gente, desculpa que eu tô com um pouquinho de pigarro, eu tô engasgando um pouco. O entrelaçamento, ele é mais espaçado, vocês estão vendo aqui as fibras? Dá pra ver com o brilho da luz, ó, as fibras, e aí, o que que acontece? Com esse entrelaçamento espaçado das fibras, facilita o cachorro enfiar a pontinha do dente aqui e ir arrancando, tá vendo? Só de eu passar a unha aqui, ele já começa a desgastar um pouco. Ó, aí o cachorro vai passando assim, vai passando assim, ó, tá vendo? E aí, já desgasta, ó, ó como já tá ficando diferente, ó. Ele vai fazendo isso, claro, não é pro dono deixar o cachorro fazer isso, mas acidentes acontecem. E aí, ele vai desgastar dessa forma. Agora, quando a gente repara o poliéster usado nas uspets, ele é bem mais compactado, ó, o entrelaçamento, você não vê as fibras da mesma forma que vê da Zidog, tá? Ele não é tão brilhante, mas quando você passa assim, a unha, ele é liso. Você não consegue tirar, sabe? É como se na Zidog você pudesse, tipo, com uma agulha, tirar assim, sabe, a fibra. E das uspets, você não consegue, passa reto assim, porque é muito liso, é muito junto o entrelaçamento da fibra. Aí, eu peguei aqui também as guias, uma guia G de cada uma, que dá pra gente notar melhor esse efeito. A câmera do celular é ruim, ela desfoca o tempo todo, mas tá vendo, ó, o entrelaçamento, aqui da Azul's Pets, ele é bem juntinho, fica bem lisinho. E da Zidog, apesar de ser um trabalho bonito, de qualidade, ele tem esses espaços entre as fibras. Aí, isso facilita qualquer animal passar o dente, passar a unha, e dá mais desgaste, né? Agora, assim, ah, claro, você tá falando que a Zidog é uma marca ruim, não sei o que, eu nunca tive problema com a Zidog, e todo mundo gosta dela, tal, tal, tal. Não, não é isso, não tô falando que a Zidog é ruim, eu só tô falando assim, se você tem um animal com tendência a roer ou arranhar, pode ser que a Zidog não seja a melhor opção, tá? A gente tem outras opções no mercado que seja melhor para os roedores. O único problema aqui da Azul's Pets é que ela não tem muita variedade, ao meu ver, ao contrário da Zidog. Ele só tem o peitoral Step In, que eu acho chato de botar, não tem o H, e é tudo com estampa do Snoop, é só Snoop, entende? O tempo do vídeo, infelizmente, tá acabando, eu tô...